A engenharia geológica é uma especialidade de engenharia que aplica princípios e técnicas para a resolução de problemas de engenharia que estejam relacionados com sols e rochas. E com isto queremos, no fundo, falar no substrato rochoso em geral do planeta Terra. O campo de aplicações é por isso muito grande. Ora, para facilitar o ensino e até a comunicação técnica, na engenharia geológica costumam-se considerar três áreas de intervenção. Estas áreas de intervenção não são separadas e, portanto, elas interagem fortemente entre si. Estamos a falar da geotecnia, dos georrecursos e do geoambiente. A geotecnia, portanto, tem os seus fundamentos na mecânica de solos, na mecânica de rochas e na geologia de engenharia. E aqui faz a ponte tradicional, digamos, com a geologia. Os georrecursos são um chapéu de banda larga, onde cabe tudo, desde a extração de minérios e rochas, de minas e pedreiras, exploração de petróleo e gás, perspeção, caracterização de recursos minerais, modulação até, processamento e planeamento destas explorações. O geoambiente, ou a engenharia geoambiental, tem a ver exatamente com a avaliação da contaminação de solos e sistemas aquifres e, portanto, a remediação destes locais e a análise de risco para a saúde humana dos contaminantes. A secção de engenharia geológica do DCT serve exatamente para isto, para ensinar estes temas aos futuros engenheiros geólogos. E isto, quer a nível de licenciatura, quer a nível de mestrado e quer a nível também de doutoramento. E também, obviamente, em colaboração com os colegas da secção de geologia, que também fazem parte do departamento. Para além do ensino, existe também uma consistente coordenação e participação em projetos, através do Centro de Investigação Geobiotec. E aqui estamos a falar também de investigação fundamental e investigação aplicada e com uma estreita colaboração com empresas, bastantes colaborações com empresas. No futuro próximo, portanto, existirão novas e renovadas colaborações com empresas. Destacam-se, por exemplo, em Portugal as novas minas do Ítio, que vão aparecer, digamos, no norte do país. A cartografia e a modulação geológica 3D, portanto, com a aplicação de grandes volumes de dados e a gestão de ativos geotécnicos com a ajuda de veículos não tripulados, neste caso, os dronos. Os cursos de curta duração também são uma aposta da secção e também uma aposta do DCT nesta área. E quero terminar, digamos, por fazer um especial agradecimento aos alunos que procuram estes nossos graus de ensino em engenharia geológica.